Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Hoje domingo a gente tá indo lá pra base americana que fica lá em Tóquio e que hoje tá tendo um evento. Então é isso, hoje tá bem quente, tá 31 graus e vamos ver como que tá lá. Vou gravar tudinho pra vocês. É a primeira vez que a gente vai nessa base americana, mas aí vamos ver o que que tem lá de boa. Aqui a base, estacionamento, mó longe. Mó longe não, até que a gente pegou de boa, mais 2 mil. Agora a gente tem que ficar esperando a quanta gente que vai ir e quanta gente que vai sair, tá vendo? Só quando eles abrem lá. Mas tem bastante coisa de comida pra cá. Aqui ó, tem bastante barraquinhas. Tamo aqui esperando o farol abrir, ó. Aqui é o pessoal que vai entrar e lá o que tá saindo. Ó, quanta gente vem. Chegamos aqui ó, força aérea dos Estados Unidos. Yoko Taipei. Pra entrar você tem que mostrar um documento, né. Lá o japonês tá entrando, aqui são os estrangeiros. Apesar se você tiver com a carteira de motorista, você entra. Mas eu tava com este. Carteira de estrangeiro, então tem que ficar nessa fila aqui ó. Acabamos de entrar agora com a gente. Tem um um monte de gente entrando, um monte de gente saindo. E agora nada de avião. Vamos ver aqui. Tem as armas, ó. Só pra os pessoal tirarem foto com as coisas. Não pode mexer na arma. Mas aqui ó, o pessoal tudo mexendo, ó. Essa roupa aqui é muito pesada. Acionei tanto, né, Mar? Falou? Olha o tamanho desse avião aqui ó. Olha o tamanho desse avião aqui ó. Olha o tamanho desse avião aqui ó. Eu acho que dá pra entrar. Olha. Lotado isso aqui. É tipo o festival da amizade aqui. Hoje tá tendo, né. Acho que dá pra entrar mesmo. Mas essa pequena fila aqui. Mas devem dar pra entrar rápido, né. Ó. Vamos ver até onde que vai a fila. Será que é até aqui? Agora a gente chegando aqui pertinho das aeronaves. A fila tudo pra tirar foto. Olha que legal. Você ainda vai tirar com eles lá. Olha o tamanho. Tudo dá pra você entrar, tá vendo? Só pegar essas filas aqui. Essa fila tá bem menor que aquela lá ó. Parece o mesmo avião do que aquele. que a gente tava lá. Ah, mas esse acho que é só pra tirar foto. O outro você podia entrar mesmo. Por isso que a fila tava maior. Olha o tamanho. Vamos ver só como que é por dentro. Ah, sim. Olha que da hora é esse. Mais alguns aviõezinhos aqui, ó. A gente já tá aqui, ó. Mas eles vindo aqui, ó. Pra ir embora. Vai fechando isso. Agora uma paradinha pra gente comer, esperar os fogos. Vou mostrar aqui o que a gente comprou. Hoje vamos de comida havaiana, locomoto. Locomoco. E nachos. O seu é igual mesmo, ó? Ah, mas eu também tô gostando. Sim. E esse aqui também é salsa. Molinho à parte pra comer com nacho. Tamanho do kakigori da malha. Arrastadinha dela. De matcha. O Marcelo foi atrás de outro prato de comida. Mas lotadão aqui, ó. Olha o Marcelo trouxe. Olha. Deve ser pão do costo mesmo. Ah, mas nem é isso que eu vi. Eu tava falando um outro. Ah, esse também é outro, né? Que você viu? São as comidonas aqui, ó. Vou andar um pouquinho. Olha que legal. Os algodão doce aqui, ó. Com rostinho. Ah, vai comprar aqui rostinho, Tia. Ah, e o rostinho azul. Ah lá, eles tão fazendo lá. Vou ver se eu vou conseguir gravar. O coração é flor, isso daqui. É um coração. É uma flor. Olha a flor da menina, bonitinha que ficou. Agora vamos fazer o patinho. Deixou esse pato maluco? Não, mochilor. Maravilha aqui, Tia. Esperando aqui a rarabia, ó. O tamanho de coisa que ela fala. O tamanho de coisa que ela fala. Aqui tem um monte de lembrancinha pra você levar, ó. E aí, o que é que ela fala? Uma coisa que você vinha aqui, ó. E você se esquece? Ah, dá mais. Tchau. Eu tô fazendo a minha filha. Fábio, ela conseguiu. Ah, sim. Ah, sim. Ah, sim. Olha essas garrafas aqui de casa. Ah, sim. Ah, sim. Ah, sim. Ah, sim. Ah, sim. Ah, sim. Começou o calado Eu sei que é isso aí? Por quê? Agora nós filmemos uma musica. Como aí? E você lá? Eu não lembro. Não tem ninguém. Você não sei. Eu vi em casa. Tem gente que tem! Tem gente que tá aí? Tem gente que tá aqui? Tá acabando, o homem tava destruindo e a mamãe meteu ela no rolar e ela ganhou, e é que sobra. Alguém vai dar mais alguma coisa e a gente tá aqui, tá gente? Estamos voltando agora já pro carro, mas a gente vai comer aqui ó, esse sorvete que é lá de Okinawa. Tomara que tenha de coco. Tem de coco? Ah, tem de coco nada. Esse sorvete é bem famoso, eu pedi um deles. Aqui tem duas bolas de coco com caldo de cana. Aqui tem um sorvetinho aqui ó, caldo de cana, coco, calda de chocolate e frutinhas. O da mal, o seu do que que é, Maru? Não. Ah, eu não, né? Pistache. Ah, você pegou a almohada ou pistache? Hummm, a gente tá comendo aqui ó. Que delicioso. Comer e ir embora pra casa, olha que bonito. Cadê o papai e a Natália ainda não pegou? Tchau. 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 Tchau.